São horas, são horas, Portugal vive a missão. São horas de perdiz, são horas de perdiz, são horas, Portugal, para os horizontes. Responda a história em pó e me vai para o ventre, Portugal vive a missão. Escuta a voz de Deus, a voz do tempo, e dame as boas mudas a chamar. Descobre no silêncio o chamamento, que chega até o outro mar. São horas, são horas, Portugal vive a missão. São horas de perdiz, são horas de perdiz, são horas, Portugal, para os horizontes. Responda a história em pó e me vai para o ventre, Portugal vive a missão.